O que é isso, cara? Já loucou, já, tia. Então toma, quer outra tixinha? Tá aí, o Pleds que jogou, né, de Viper, inclusive, na semana passada, neste mesmo mapa, trazendo novamente aí a Viper, Leace, Vaide, Sage, o Missing, que gosta muito do Sova nesse mapa, sem mudanças aí para a equipe da Havan, que venceu a Sharks, enquanto do outro lado, parece que é muito tradicional, né? A grande variação que é o que acontece por aqui, Spaka, é a gente ver o BZK, né, às vezes falaremos Bazuca também, o BZK, ele é um jogador de Sentinela, então ele traz a Sage para esse mapa, mas normalmente a gente vê ele jogando muito bem com o seu Cypher ali, mas o mapa da Ace Box é muito mais complicado de fazer funcionar, então vem de Sage, um iniciador para cada lado, dois duelistas, tudo muito esperado por aqui, além desta Viperzinha do Pleds, Spaka. Exato, Nico, acho que ambas as equipes não fugiram das suas composições dos últimos jogos, né, gostaram, principalmente o Pleds, que, tudo bem, ele já trouxe a Viper contra a Sharks, mas, de maneira geral, estava trazendo o Homem, né, a gente sabe a importância do Homem nesse mapa, mas tá aí, pistol rolando, Nico. Vamos lá, pistol na tela, então tá valendo, e olha só, o DMT já foi para os cachos, boa noite, Havan, tudo bem, aqui quem fala é DMT, dando o cartão de visita, e não só para a Havan, para você de casa também, apresentando aí a High Palmer, DMT e o feijãozinho mágico ali para cima do Xion, enquanto o CMT vai deixar uma smoke interessante ali, praticamente uma One Way, intencional ou não, o que importa depois é falar que foi intencional, mas ele vai acabar sendo pego, ó, num flanco do Hit. Belo trabalho ali para fazer eliminação para cima do CMT, porém, o BZK estava esperto, consegue fazer a troca, já se cura, Spike vai ao solo, já não tem mais os seus duelistas aqui, a equipe da Van Liberty. CMT vai chegando para fazer o reforço, o último, né, aparecer por aqui, enquanto tem a presença do Silence, está de xerife, interessante a escolha dele ali, de xerife, olha só o strefezinho, fez o pixel mais fácil possível, o Plex jogando reto ali para não ter complicação, o BZK vai para a cobrança, o disparo, o burst pulando, não encaixa, mas aí o Lux e o Silence conseguem fazer as eliminações, o Missing vai aparecer pelas costas, ninguém clicou no Spike, o Missing vai ganhando muito tempo, vai tentar fazer uma flecha reveladora, o DMT dando a cobertura, e ele faz a eliminação final, ele começa, ele encerra o round, e é ponto da High Power, 1x0, vence o pistol, Spaka. Começa muito bem o time da High Power, principalmente depois dessa balinha, não teve nem trade, não teve nem o que o time da Van pudesse fazer, e aí no final, o Missing, eu acho que ele teve a chance, Nico, de eliminar o Sova, que estava com pouquíssima vida ali, ele deu uma balinha só, se ele continuou o spray de Ghost ali, ele com certeza pegaria o Sova, iria para o X1, talvez um pouco mais tranquilo, com o Spot em mãos, não foi o que aconteceu, então, 1x0 para a High Power. 1x0, e agora vem a resposta aí da Van, olha só, e o DMT quer de novo, hein, opa, e quem quer conquista, meu amigo, quem quer conquista, quem busca, tem, que beleza de Ghost, a do DMT, hein, vai ser caçado por ali o Silence, o Xion tem a oportunidade de fazer essa eliminação, o Hit passa com tudo, e não quer prosa, o DMT não entende absolutamente nada, completamente cego dentro do ponto, o BZK ficou com a canela, exposta, e o Hit vai mandar a paulada para cima dele, o Spike acaba caindo, não é eliminado, o CMT Jota chega, faz os disparos, transfere a mira, e aí, 1x1 agora contra o Missen, que vai fazer uma flecha, tem o posicionamento revelado, vem para a abertura, e ele vai garantir o duelo, 4 de HP para o Missen, respira fundo, e é ponto da VanLivert, Spaka. Uma boa resposta da Van, você vai avançar, DMT, então a gente vai engolir esse Spike Site da A, um bom play do Hit, né, que pegou dois abates ali, aí no final, Nicolino, faltou um pouco de malícia para o CMT, né, pô, o cara está zoado, mas se tem uma Spectre em mão, você não está de Operator, né, dá o reload, a Spike não tinha sido nem plantada, cara, e aí ele foi tentar solar o jogador de Classic, foi eliminado, e a Van empata a partida. E a agressividade do Hit, né, cara, nossa senhora, pegou o Rafael ali, veio com tudo, e olha o Silents, foi buscar o Orbe, hein, não quis nem saber, Hit já vem para encarar, meu amigo, joga esse menininho, e olha só o Strape voador para pegar a cura e não sair do camarote, e beleza, hein, o Silents vai ser marcado aqui pelo Drone Coruja, que já pega também a informação do DMT um pouco mais para trás, e o Hit veio de passagem, foi flagrado, flecha de choque, sacou tudo por ali, tem olhar voraz na parada. DMT vai fazendo abertura, o CMT aparecia por aqui, nessa smoke o Plex começa a ganhar espaço, né, e aí ele vai fazer uma interessante parede aqui para travar nesta passagem, preferiu não levantar ainda, e ele ganha, olha só, um caminho gigantesco aqui para a sua equipe. Coloca o Spike no chão. O Plex fica esperando a oportunidade, o Hit aparece, 10 de HP, vai ser curado de novo. Aliás, e como quem estivesse só esperando ali o Hit se machucar com a cura nas mãos, e aí é round perfeito, a equipe da VanLiebert não vacila, e encaixa esse para cá, o segundo ponto vira o jogo, doisão. Eles até pensaram em entrar no Spike Site da A, só que acho que o Drone e o Missen fez, espotando os dois jogadores na região ali, meio que para trás do Spike Site, eles falaram, bom, não vamos arriscar, pode estar chegando o terceiro, a gente tem que garantir esse round, né, tem que fazer o segundo ponto, rotacionam para B, e aí tem toda a tranquilidade de usar o kit da Viper para fazer esse plant, bom round da Van, 2x1. E aí, então vamos ver, hein, armado completasso ali da equipe da High Power, enquanto a Van tem duas Spectres, duas Bulldogs, mas tem o Hit, né, tem o Hit de Vandal, e ele tem a Tormenta de Aço também, caso for de seu interesse. Vamos ver, ele vai mais uma vez, ó. É aventureiro o Hit, né, pega o capelzinho por aqui. Veneno utilizado ali pelo Pleds, tem o Plant do Spike, teve que cancelar, porque vinha o cartucho de tinta do Silence, agora sim, vai tentando colocar no chão, mais o DMT, pega o Pleds ali pelo outro lado, só que o Hit estava ligado no posicionamento do Lux, faz a marcação, e encaixa 4x4. Hit, erupção das Brumas utilizado, o Xion fica esperando. Posicionado dentro do ponto também o Lias, presença do Hit, junto com o seu companheiro, vai sendo marcado, DMT fez a eliminação, puxada por ali, o Silence tenta ganhar espaço no ponto, vai fazer a eliminação, BZK derruba também o Xion, e aí vem o Orbe de Barreira, para fazer a proteção no Missen, é encontrado, e a equipe da High Power vai buscar o seu segundo ponto, vai buscar o empate, Tixinha, começo de jogo é excelente aqui na Icebox, Tixinha. A High Power jogou de maneira bem inteligente, eles tem Raze na composição, então eles conseguem segurar por muito tempo a Spike, para não ser plantada, e foi o que aconteceu, o cartucho de tinta, tem o Sova também para criar espaço, e o avanço nas costas da Jet, foi muito importante, para tirar o Pleds do caminho, o Pleds ia fazer pixel, para jogar veneninho, então tinha todo espaço, e aí esse pick da Viper, dá toda a confiança, para a High Power dar o retake, na mira, o CMT e o Silence garantem 2x2, como você falou, o jogo é bom. Cinco eliminações para o DMT, sete para o Hit, as duas Jets aí, começando com tudo, e sem querer muita prosa, vem o drone, com o gelo do Missen, para pegar aquela informação, uma one-wayzinha utilizada aqui, novamente pelo CMT, o Hit vai ficar no pixel, vai se encontrado, meu amigo BZK, que bala, e o Xion, devolve na mesma moeda, para cima do CMT, o BZK tem acesso, a sua ultimate, pode trazer o companheiro de volta, o Pleds fica na marcação, esperando ali um avanço, o Xion vai garantir mais uma, trabalho fantástico do Xion, nesse momento, barreira por aqui, o Liaze, traz o Hit novamente, para jogo, então vai ser um 5x3, agora, o BZK, está querendo exatamente, a mesma coisa, mas o Xion, nem se movimentou, e ele vai buscar, a quarta eliminação do round, do arbalo, utilizado ali também, pelo Silence, descarta o chute de tinta, vai tentar complicar a situação, para os seus adversários, se reposiciona, de forma muito inteligente, o Pleds vem se aproximando, pelas costas, o Liaze balaça, roundão, e aí o Lux, é encontrado pelo Pleds, que faz o flanco, e que garante o ponto, ponto da Van Liberty, terceiro ponto, Spaka, um round muito bom, ponto da Van. É um round de, as equipes trocaram os jogadores, ali em número de kills, mas aí chegando na B, o Xion pega um grande abate, e aí os jogadores do time, da High Power, tentando falar assim, bom, vou tentar ressar, o CMT aqui no amarelo, só que o Xion, estava muito atento, esperando, então fez o abate no Bazooka, que mantém seu ultimate ainda, mas a Van conseguiu entrar, nesse parque site da B, com um belo flanco, também do Pleds, no Sova, no Lux, garantindo esse terceiro ponto, a Van bem soltinha, econômico da High Power, Nico. E vem mais uma vez, o Pleds que faz essa smoke, ali sempre muito interessante, para travar a passagem, e o Hitch, que gosta dessa movimentação, aqui para o camarote, sem se expor muito, sem gastar os recursos, enquanto vem o Xion, subindo para aqui, vai ter o avanço CMTJ, é marcado ali pelo Pleds, consegue fazer o trabalho, e pegar o costinho, ali do jogador da High Power, e fazer essa eliminação. Pleds, ganhando novamente espaço, por aqui, vai surpreender o BZK, e aí ele faz a eliminação, porém, o DMT fazendo uma batida, do outro lado, consegue encaixar essa, tem o Miss, tem posicionado, e aí vai ficar no duelo franco, é pixel de DM, por ali, e olha só, o Hitch brincando, com a emoção, e aí o senhor gostaria do senhor, não né, senhorito, é jovem o Hitch ali, perguntado se gostaria de outra, aceitou, enquanto o Pleds, elimina três jogadores, e desde semana passada, o Spaká, faz um trabalho excelente, com essa Viper, nice box aqui, o Pleds, A Viper nesse mapa, Nico, tem a possibilidade, óbvio, de ajudar o seu time, mas também de fazer um Lucker, muito bom, né, porque, ela pode esperar eventualmente, a parede da Seja quebrar, ir pela região do tubo, e mesmo assim, utilizando suas habilidades, para ajudar o seu time, a ganhar espaço, a recuperar, talvez, um pouco de espaço, então, o Pleds jogando pela região do meio, está bem inteligente, 4x2, armadão agora da Repal, e Operator na mão do DMT, Nico. Interessante, vamos acompanhar esse Operator aí, tem do outro lado também, e aí fica ele e o Hit, né, no mesmo, na mesma ideia, na mesma intenção, o DMT, apenas um pixelzinho, o disparo, pega varado no Hit, que vai ser curado, pelo Liasi, e olha só, a segunda chance, já não basta o dash, ainda tem esse varado aí, a terceira vida, da Jett, então, a segunda já está aqui, vamos ver, ele fica esperando, sabe de onde veio, o disparo do DMT, se reposiciona, Pleds, vai subir aqui, a barreira, também a smoke, vem o orb de lentidão, abertura, olhar voraz, o DMT tenta não vacilar, enquanto o Hit, vai ficar esperando, e a paciência, acaba se pagando, e muito, Pleds, coloca a ultimate, para jogo, o super sua hinto, vem a ultimate, do Lux, consegue finalizar o Liasi, o Spike vai sendo plantado, o Silence chega, para colocar o ult, ele faz a eliminação, o Bzeka traz o companheiro de volta, o Hit na distância, pesca, eliminado o Xion, aqui nas mãos do Silence, vai acabar pulando por ali, o Hit, ai, 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 que bala do Silence, para derrubar três jogadores, ele sai na caçada, Missing, consegue uma eliminação, vai sendo completamente pressionado, 19 segundos, Stripe, colocou o Brinho para jogo, Missing, tenta fazer o duelo, o Silence quer o 4K, não consegue Missing, fica com a mate, 10 segundos, ele vai buscar, leva também o Bzeka, mas o DMT, respira fundo, acalma o coração, é ponto da High Power, é um ponto em que a High Power, foi buscar na marra, porque, ouça o pressionamento da Viper, ali, o Hit já tinha pego o primeiro abate, e ai, o Silence usa o ultimate dele, para acabar com o Flex, não deixar ele colocar Spike no chão, mas Nicolino, brincou muito, ali, com a derrota, o time da High Power, era 3x1, os jogadores sabiam, onde estava, né, o Missing, porque ele estava usando o fúria do caçador, e mesmo assim, perderam muitas armas, isso mais para frente, pode fazer uma grande diferença, entre fazer um econômico, ou fazer um armado. Pois é, o round que quase complicou, realmente, aqui, vem a Van, vamos ver, a Van Liberty vai partindo, contudo, o Chion não vai olhar para cima, mas o Missing olhou, acelera a equipe da Van Liberty, o Chion leva o dele, busca também mais uma eliminação, consegue se curar por aqui, e aí fica completamente sem ter o que fazer, a equipe da High Power, o Liasi, de movimentação, ele vai buscando, ufa, que bala, para cima ali do meu glorioso Liasi, só que aí, vai ser complicado, vem a troca, vem o Hit, para buscar essa, leva o Lux, e tixinha, a equipe da Van se mantém na frente, sim, Patrício. Esse round passaram com a Van, por cima da High Power, não deu nem espaço, para a High Power pensar, mas, a gente viu aquele round do Missing, eu queria trazer uma estatística dele, já ia entrar para falar, o Missing, Nicolino, na Icebox, no 14x12, contra a Van Liberty, ficou com 50% de HS, o jogo teve um overtime, ele na série inteira, ficou com 38% de HS, e na fase 2 inteira, 42% de HS, disparado, a melhor mira de HS, do nosso Brasil. Nossa senhora, tá, o DMzão, tá em dia ali, hein, que beleza, Missing, é realmente, um baita jogador, né, IGL, aqui da equipe da Van, faz o Sentinela, Nicebox, ele faz, isso sova, e olha, sacaninha, o Prats, ah, ficou esperando, na maldade, o DMT de faca na mão, sem chances de troca, OUX, segue a primeira, trocada na sequência, e aí, o Lias e o Hit, simplesmente finalizam, encerram o papo por aqui, Spaka, e a Van Liberty confirma, o sexto ponto, então, não perde mais essa primeira metade. É, fizeram uma entrada B, bem tranquila ali, a High Power, até pelo fato que a gente comentou, do financeiro, né, agora tem uma pausa tática, pra eles conversarem, perderam muitas armas, no round que eles venceram, mesmo o Missing, sendo eliminado, eles perderam três armamentos ali, que poderiam, talvez, ter sido evitado, e aí, tomaram armado depois, num avanço, então, esse round econômico, não tinha muito o que fazer. Pausa tática, do time da High Power, pra tentar entender, Niko, o que fazer, né, como, alterar, possivelmente, essa Van, e se espalha pelo mapa, né, dá pra ver que é uma Van, que não tem, um plano já de jogo, de início de round, eles, roldam um pouco, pegam o Info na B, deixam o Plets, na região do meio ali, tentando fazer uma bagunça, e já fez seis pontos, a gente sabe que, pelo menos no Brasil, o lado de ataque, né, do time da Icebox, o mapa da Icebox, ele tá muito forte, os times estão aproveitando muito, ainda mais com a entrada da Viper, agora, você pode causar muitos distúrbios, no seu adversário, os times estão jogando melhor, então, a Van consegue fazer isso muito bem, basta a High Power, tentar frear um pouco isso, né, acho que se virasse aí, um sete a cinco, até mesmo oito a quatro, com quatro pontinhos de defesa, não seria tão ruim assim, pra High Power, Niko. Bom, Tixinha, fala aí, o que você tem pra me dizer, hein? Não, eu só queria corrigir o dado do Missing, não foram 42% na fase 2, foi 45%, em 123 rounds, com 86 abates no total, é sério, o segundo foi o aspas, e o RTT da Senorg, da Senorg, 30%. Hum, é muita coisa, 15% a mais, absurdo a mira do Missing, tá, em dia, realmente, este, mais um dos bons jogadores aqui, da equipe, tá bom, e olha aí, dessa vez ele vem, será que conta como HS? Pega longe aí, essa fúria do caçador, hein, pra cima do BZK, que foi caçado ali, pelo glorioso Missing, o MT, vai ser pressionado, olha, o Fletz tá solto, hein, Fletz, ó, ufa, nossa senhora, maquificada do loop, e na distância, batalhando contra o Xion, e de quebra, levou, foi o CMT ali, pro espaço, duelo muito interessante, na distância, embaixo do túnel, o Missing fica com a última eliminação, e a equipe da Van Liberty, encaixa, o seu sétimo ponto, Spaka, 7 a 3, então, também não empata, esta primeira metade, a equipe da Van, confirma a vitória, nos resta saber, por quanto agora, Spakão? E eu achei engraçado, essa trocação no tubo, né, porque o Lux tentou eliminar o Xion, ficou com uns 10 de vida, e entrou o CMT, deixa aqui, minha vez agora de trocar, já chegou tomando uma bala só, não teve nem o que fazer, então, a Van, confirma a superioridade, já vence a primeira metade, e o pause, tá então, que a Rappower fez, não surtiu efeito, Nico, eles estão no round econômico agora. Econômico, então, penúltimo round desta metade, o Hit faz ali, pega um atalho, né, para subir, movimento, o Xion tenta achar alguns disparos, por dentro da erupção das brumas, vendo que as quatro melhores aqui, se juntam, desta fase 3, se juntam, a Game Landers, Vikings, Sharks, e a equipe da Fúria, na final brasileira, a partir do dia 30, 13 horas, você confere com a gente, não esquece, 13 horas, a famosa uma da tarde, a partir do dia 30, tem a final brasileira, olha aí o Hit, fica esperando no Pixel, ele viu o DMT, que não viu o Hit, não percebeu o jogador ali por cima, vem o Drone Coruja agora, a puxa de tinta, o utilizado vai ter que, ai, 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 e essa nem era pro Missing, e tomou de quebra, e chega um Pleds, pelas costas, vem o sprayzão do Hit, vai tomar o flanco, vem a pressão, e aze, e é o Pleds quem leva, todo mundo, todo mundo não, 3, mas tá jogando, muito solto pelo mapa, ele flanqueia, ganha espaço, faz o Costinha, surpreendente, o trabalho do Pleds, aqui nessa Icebox, hein, Spacão? Tá jogando muito, Nicolio, não só ele, mas o time inteiro da Havan, atacando muito bem, não dando espaço, pra High Power respirar, né, High Power não consegue, até num setup, eventualmente, que eles deixam, o time da Havan entrar no Spike Site, eles não estão conseguindo recuperar, o Silent acertou uma boa pedrada, ali o Missing tomou, passando, nem era pra ele, último round da primeira metade. Vamos lá, último da primeira metade, a equipe da Havan Liberty, muito bem encaixada, aqui no lado atacante, o Hit fica esperando um avanço, dessa vez não vem, por parte da equipe da High Power, o BZK vai ficar ali, trabalhando, né, pro ponto B, desta vez, enquanto vem o Drone Coruja do Missing, pra dar aquela conferida, nada, não arruma absolutamente, nenhuma informação por aqui, o Hit passa de um lado, pro outro, confere, não confiou muito na calda do Drone, né, tá checando, o tal do Double Check, né, como é usado aí, no mundo corporativo. Vem o Liazzi, vai ter o Orbe de Barreira levantado, o Pletz coloca o Poço Peçonhento pra trabalhar também, o que vai dificultar, e muito o trabalho da equipe da Havan, da, perdão, da High Power, enquanto o Hit, ó, já faz uma eliminação, e é muito falsa esta ultimate aqui da Viper, a equipe da VanLieberd já rotacionou, e vai se aproximando com os quatro jogadores, olha o Hit, sempre nesse posicionamento, e ele sempre busca pelo menos um, e chegou o Reg, que jogada plástica de Reis e Nicolino, jogou demais o Silence, usou o teammate, pegou o impulso do teammate pra se posicionar no lugar que ele não ia tomar pro jogador próximo da entrada, elimina o hit e faz a última kill no Liase, mesmo com pouca vida, então, uma jogada muito bem executada, individualmente falando forte, né, do time do Silence pra garantir o quarto ponto. 8x4, olha, é aquela coisa agora, né, Nico? A gente conversou com 8x4, teoricamente não seria tão ruim, mas precisa vencer esse pistol pra sonhar com algo mais alto. E vai com tudo pro B, hein, vai com tudo pro B, o Liase vai sendo pressionado, marcado, posicionamento revelado, aproveita, gasta a cura logo cedo no round aqui pra ela poder voltar, então é o famoso valoriza. O Fletch fica esperando o momento exato, vai utilizar sua barreira, e olha aí, hein, olha o que a barreira faz, o DMT acaba tomando ali a deteriorização e vai ser finalizado o Silence, já consegue levar o hit, ele precisa se movimentar por aqui, Lux, vem o flanco do CMT pra tentar surpreender, eu não sei se foi visto, acho que não foi flagrado por aqui, smoke utilizada, mas o Xion, o Xion tem, além do bração, tem o sexto sentido ali, olhou pra trás, pega a eliminação, e o Fletch consegue aqui o pra cima do BZK, vai colocar o orb de barreira aqui, o Liase pra dificultar a missão, o Xion leva também o Lux, e aí agora o Silence vai ter que brilhar, vai ter que fazer milagre mais, e aí o Xion tem que garantir três eliminações na rodada, e a equipe da Van Liberti fica com o Pistol, não deixa a Caipower gostar do jogo, e é o nono ponto, o Spaka. É, nono ponto, com muito mérito do Xion, né, primeiro porque ele pega o jogador que ia fazer o flanco, e finaliza o último jogador, então o Silence, e, Niko, não tem o que fazer, quando o jogador de defesa guarda a parede, pro defuse, é muito difícil, essa parede, essa habilidade é muito forte no Pistol, né, porque demora muito pra você quebrar, então o Liase já tinha tudo orquestrado ali, quando rolasse o Plante, ele ia deixar primeiro o Pletch, dar ali os contados iniciais, e depois ele pareda e faz o defuse, ótimo round da Van, 9x4. Olha aí, de passagem, o DMT, já viu que é outra, senhorito? De novo ele, hein? O Hit vem aceitando todas. Eliminado, trocado já na sequência ali, o DMT, pelo Pletch, vai fazer a abertura, já localiza o seu adversário, vem buscando o jogo, o Silence, vem com a xerife em mãos, pra flecha de choque, o Missing, óbvio, sozinho, o tal, nossa, mas pegou, tivesse com o cadarço desamarrado ali, perdido o sapato, hein, o BZK. E aí, ele entrou, na mira, não quis nem estar pependo, o que é que é isso, Missing? Deixa os garotos brincar, tixinha, aumentou a estatística, aí, do Missing no HS? É, eu tenho uma estatística boa aqui, nesse round foi 100% de HS, Nicolino, aumentou. Meu amigo, o que é isso? Nossa senhora, lá nos Estados Unidos, dizem que It's with Vary, né, tá com muita espaca. É, Nicolino, eu já vi o Missing fazer umas plays dessas no qualificatório aberto, justamente Sheriff, né, mesmo quando a van vence o pistol, ele mantém essa arma, e é muito efetivo, como a gente conseguiu acompanhar. 6x4 no placar. É Missing de Míssel. Míssel? Tá com uma mira que absurda. E treinado, com certeza, o mirão. Olha aí, o Xion só esperando, o Drone Coruja na chegada, ele surpreende, utiliza o dispensário, e o Liasi fazendo a batida ali junto com o seu companheiro. Vai aproveitar, sobe na barreira, tenta fazer um flanco! E as estatísticas vão subindo, cada vez mais subindo. Ele leva mais dois e filera os jogadores. E a equipe da Van Levert nem gosta, ama o jogo por aqui, espaca 11x4, estão a 2 de fechar o mapa. É, Nicolino, a van toma conta total da partida, né? O time da Hard Power no início da primeira metade ali, logo no pistol, conseguiram vencer, fizeram um armado quebrando ali, mas depois, cara, de maneira geral, sobrou muito pra van, a mira dos jogadores tá muito em dia, o Hit tá muito bem, todos os cinco tão muito bens, e a Hard Power não conseguiu agora, num round armado, colocar pelo menos essa Spike no chão, o Xion conseguiu um abate, se reposicionou, e a casa caiu. Essa jogada, hein? Essa jogada que o pessoal costuma chamar de Nicolino, né? Bem interessante aí. Essa aí, né, Nicolino? Não, não. A barreira ali disso. Depois eu mostro. Olha aí o Hit, Gabriel, é boa o dele, tinha um aparelho pra auxiliar o seu companheiro, e na curta distância, o Liasi atirou e finalizou o BZK, a van Liberty chega ao décimo segundo, e tem aí oito, oito pontos pra fechar esse mapa, espacão. É, match point pro time da van, realmente superioridade incontestável até aqui nesse mapa da S-Box, todo mundo jogando bem, e a high power nem pra conseguir um plantzinho, um clutch ali, pra quebrar talvez um pouco a economia do time da van, tá muito complicado pra eles, só um milagre, precisam jogar muito agora, porque não tem mais margem de erro. É, vai ser complicado, não errar mais aí, vai ser muito complicado, e olha o Plex, inteligente, fez a smoke, já buscou o orb, e já coloca a ultimate. Xion ativa também a Imperatriz, bem pra cima a equipe da high power. O Plex acaba tomando os disparos, eliminado ali pelo CMTJ. Xion, começando a recuar, vem a flecha de choque ali do Missen, se reposiciona, puxada do Hit, não encaixa ele, vai ter que recuar. Missen, esperando o BZK, avançou ali, o Lias e é eliminado pelo próprio, de Guardian em mãos. A ultimate do Lux, Xion vai tentar fazer o flanco, leva o primeiro, pode se curar, mas ele fica esperando, vai utilizar o dispensar pra escapar, informação foi coletada, do Missen, quebra a flecha reveladora, 3 contra 3, mas tá todo mundo machucado na high power. O Missen, leva mais o jogador, leva também o segundo, é trocado na sequência, e tudo nas mãos do BZK, que traz o companheiro de volta, só pra ser eliminado de novo, o Xion, e o Xion com 3 eliminações, encerra o papo, e confirma, Van Liberty vence, e vence muito bem, em esse jogo, Tixinha. Vence muito bem, Nico, logo no começo, parecia que a high power, ia dar um trabalho, ganhou o pistol, depois ganhou o primeiro armado, perdeu um eco, acabou tendo uns probleminhas, mas a Van Liberty pode ser dura, às vezes, nessa Icebox, não é Spock, os caras velhos sabem bem, então vamos ver agora, os melhores momentos, dessa Van Liberty, que foi o rolo compressor, e se classifica aí, no grupo B, para a winner, a decisiva, na parte de cima da tabela, é uma vitória extremamente importante, da Van, acho que tirando um peso, dessa série MD1, mas Tixinha, de mal do geral, começou um jogo, até que pegado, a gente falou, bom, é um time bom, a high power eliminou, a Vorax, tem duelistas muito bons, fizeram highlights, mas acho que quando ali, passou o 3x4, 4x4, as coisas simplesmente caíram, para o time da high power, tudo bem que, 4 pontos da defesa, no mapa onde você tem o ataque, geralmente, como um lado mais forte, não é tão ruim, só que, desde o início da primeira metade, a gente viu que os rounds, que a high power fez, foram rounds muito truncados, eles dificilmente eliminavam, todos os jogadores, ou sobravam 4 vivos, essa acho que foi a grande oportunidade, que sobrarem 3 ou 4 jogadores vivos, mas o Missing, fez um bom trabalho, e aí, quando a Van vencia, era um atropelo, não sobrava ninguém, do time da high power, para contar a história, e, poucos jogadores eliminados, então assim, a Van sempre trabalhou, óbvio, com a vantagem numérica, e também, com a vantagem financeira, a gente não viu a Van fazendo ali, um round econômico, na primeira metade, onde o jogo foi um pouco mais truncado, quando vira, o time da high power, tem a oportunidade de atacar, a Van, cara, vem com uma mira, muito forte, principalmente do Missing, aquele highlight dele, meu amigo, do anti-forçado, de Sherp, mostra, o potencial, e o poder, desse time da Van, que jogou muito bem, do início ao fim, e fez uma defesa espetacular, Ticha. Mas, e Spaka, do outro lado, tudo bem, a Van elogiou, conhece, ganhou, mas do outro lado, como é que se avalia a estreia do garoto, principalmente do garoto Silence, eu gostei, eu achei que ele foi bem, teve personalidade, criou as jogadas, como é que você viu a estreia, não da repower inteira, mas sim, do Silence. Eu acho que, ele jogou muito bem, de modo geral, porque foi o jogador que teve mais abato, eu acho, da sua equipe, fez um grande highlight, mas Ticha, a Reise sozinha, tudo bem que ela tem um potencial explosivo, muito grande, mas ela precisa, do time, junto, para spotar, onde estão os jogadores, para utilizar o ultimate, ele não conseguiu, acho que de modo geral, ele teve o destaque individual dele, da mira, acho que isso é incontestável, ele realmente tem uma mira muito forte, mas faltou o time dele, talvez, sobrar um pouco mais, para ele ficar um pouco mais vivo, para ele conseguir dar um flanco, ou até mesmo, quando ele ganha espaço, para o time aproveitar, ele pega uma ou duas eliminações, não foi o que aconteceu, mas acho que estava com uma estreia, talvez, aqui dessa fase 3, ele jogou muito bem, e esse highlight de Reise, mostra que esse garoto, tem muito talento. É isso mesmo, vamos ver agora, tem um scoreboard, Nicolino, já tem aqui, a porcentagem dos HS, do nosso querido Missing, 44% em 17 abates, aí para o Missing. Eu ia falar, 1000%, Tichinha, que absurdo, aquele round de xerife, ali, surreal, cara, e olha aí, então, na liderança, né, o Hit com 20 eliminações, o Xion também, que nesse mapa, sempre aparece muito, o Missing fica ali com 17 eliminações, 4 First Bloods, então, sempre o Hit buscando o jogo, do outro lado, o DMT também fez 4 eliminações, aí, para abrir os rounds, mas acabou fazendo apenas mais 4, no total, né, o que mais eliminou, foi realmente o Silence, com 13, jogou muito bem, mas na pontuação média de combate, o Lux é quem fica ali, e sai utilizando melhor as suas habilidades, dando mais assistências, sem causar o dano, enfim, fica como o MVP, da equipe da High Power, enquanto do outro lado, o Hit, com 20 eliminações, é, é sempre ele, Tichinha, joga, e joga muito, aqui, o Hit, e essa jet, perigosíssima. E acabou que, o Pleds fez um trabalho muito bom, né, Spaka também, com a sua Viper, e do outro lado, a High Power, que não trouxe Viper, sofreu um pouco também, em diversos rounds, o Lux acabou ficando com, o combate ali, a pontuação média de combate maior, né, Spaka, no time da High Power ainda. É, ele pegou de âmbito geral, acho que, das estatísticas, mas em termos de abates, o Silence, acho que pegou dois abates a mais que ele, ele fez, exatamente, ele fez 11 eliminações, e o Silence fez 13, né, mas eu acho que de dano geral, ele realmente jogou um pouco melhor, mas eu acho que esperava um pouquinho mais, da High Power, até pelo adversário, que eles eliminaram, para chegar aqui, eles eliminaram uma Vorax, foi uma série um pouco mais pegada, mas óbvio que tem todo aquele nervosismo, talvez já está a estreia, eles enfrentaram uma van aqui, no jogo contra a Shaxx, já mostrou que a Icebox, é um mapa muito forte deles, então assim, tudo bem, as coisas acontecem, amanhã é outro dia, e eles podem se recuperar. Bom, e com o Vitória, vem o que? Entrevista, eu peço para todo mundo agachar, e cuidar bastante da sua cabeça, você também Evelyn, cuidado para não tomar o HS, que você está com o Missing aí, né? Estou aqui com o Missing sim, que só a xerifada, só o duas balas, nesse jogo aí, contra a High Power, e aí Missing, quero começar então, falando disso, parabéns aí pela vitória, e o que aconteceu nesse game, estava mais inspirado, do que o normal? Obrigado, obrigado. Ah, está inspirado, ganhou o buff do Sova, do Xion, ele está me ensinando bastante, e aí com o tempo, jogando com o Sova, você fica mais tranquilo, fica mais confiante, sabe onde você pode ir, onde você não pode, fica bem mais fácil com o tempo. E foi justamente isso, que eu senti sobre o time de vocês hoje, parece que acabou o nervosismo de estreia, da fase 2, não estão mais, assim, pisando, entendendo o que é o campeonato, já estão mais certos, você sente isso, vocês estão mais setados, para essa fase 3? Estão jogando o que a Havan realmente joga? Sim, sim, com certeza, a gente está se preparando bastante, a confiança também ajuda bastante, o nosso analista também veio aqui para o Office, está ajudando a gente bastante com isso, e agora é só continuar evoluindo, aí, tudo vai dar certo. É isso aí, e agora vocês, na fase 2, vocês acabaram começando pela Lauer, acabaram perdendo no começo, e agora vocês começam já pela Winner, você acha que isso dá uma tranquilidade a mais, para seguir o campeonato? Sim, com certeza, começar pela Winner, não mais fácil, só que é melhor, porque, começar pela Lauer, você não pode tropeçar, você não pode ter nenhum erro, se não você está fora, e é um alívio sim, com certeza, a gente na outra etapa, a gente perdeu logo no primeiro jogo, foi bem difícil para a gente. Muito obrigada, Missen, boa sorte aí, nas próximas, nas próximas rodadas, aí é com você, Tichinha. Obrigada. Valeu, Evelyn, valeu, Missen, sorridente, está feliz o Missen aí, de ter vencido, é lógico, depois de uma vitória dessa, então é isso, a Havan venceu, e passou, e está lá na Winner, esperando o adversário, da próxima partida, é isso mesmo, nós teremos o time da In Game, chegando contra os, que cadam os da Galaxy Carrots, a nossa Galaxy Carrots aí, reformulada também, então In Game contra a Galaxy Carrots, é a nossa próxima partida, e só lembrando, dia 30, começa o nosso evento principal, a nossa final do Challengers brasileiro, dia 30, e o horário vai ser diferente, a partir da 1 da tarde, você vai acompanhar, os 8 melhores times do país, buscando duas vagas, no Masters da Islã, dia 30, 1 da tarde, não sai daí, porque a gente já volta com o VCT Brasil, com o In Game contra a Galaxy Carrots.